Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, meus queridos, espero que vocês estejam bem. E hoje eu resolvi gravar um vídeo bem raiz, sem edição, para falar de um assunto que apareceu na minha mente por volta de 2015, 2016, talvez um pouco antes. Com a presença cada vez maior das pessoas nas mídias sociais, surgiu um termo muito comum hoje em dia, que é o termo de influenciador digital, digital influencer. E eu lembro que, vários anos atrás, eu cheguei a debater esse tema com, esse assunto, esse termo, com algumas pessoas. E eu preciso confessar uma coisa para vocês, esse termo me incomoda, ele me incomoda razoavelmente. Quando a gente fala que alguém é um influenciador digital, eu acho que a gente está tirando o foco do que a pessoa realmente é, e colocando em algo que pode ser comercializável. Deixa eu explicar para vocês. Quando uma pessoa se apresenta como influenciador digital, ele basicamente está dizendo para o público que ele é capaz de influenciar esse público, e para os potenciais patrocinadores, que essa influência, ela pode ser comprada, ela pode ser negociada, e é mais ou menos assim que funciona. A maioria, não estou falando isso que é uma regra geral, existem exceções, mas muitas pessoas que se denominam influenciadores digitais, fazem isso porque vendem espaço nas mídias sociais representadas por eles, para que empresas anunciem produtos e serviços. Então, vocês já estão cansados de ver isso no Instagram, no YouTube, no Facebook. E o menor número, mas de uma forma geral, é assim que funciona. Você se coloca como influenciador digital, e vende essa influência, entre aspas, para os patrocinadores. Não vou jogar aqui a visão que outras pessoas têm a respeito do termo. Eu, particularmente, estou passando a minha visão de que eu não acho esse termo muito legal. Eu não acho que a concepção de venda de influência, ela é uma concepção sadia, por uma série de motivos que também não venham ao caso. O que eu quero aqui passar para vocês é uma alternativa, é uma visão alternativa. Percebam que as pessoas que são influenciadores digitais, ou as pessoas que têm uma presença comercial nas mídias sociais, elas são fundamentalmente criadoras de conteúdo. Então, eu prefiro, eu particularmente prefiro, me denominar e denominar aquelas pessoas que são influenciadores digitais como criadores de conteúdo. Porque a partir do momento que você usa o termo criador de conteúdo, você está associando o que é colocado nas mídias sociais como um trabalho artístico, um trabalho de criação. E, convenhamos, na maioria dos casos, é exatamente isso que está acontecendo. Quando o conteúdo é bom, ele viraliza. Quando uma pessoa produz um bom conteúdo, ou seja, quando ela cria um bom conteúdo, esse conteúdo ganha assinantes e, obviamente, como efeito colateral, a influência dessa pessoa, pelo número de seguidores e por aí vai, ela aumenta. Mas o foco, ele, na minha humilde opinião, deveria ser a criação do conteúdo e não a venda da influência. Então, se você é influenciador digital e se denomina influenciador digital, permita-me sugerir a você uma mudança de perspectiva, uma mudança de percepção. Perceba o que você faz como criação de conteúdo para a internet. Perceba que você está criando conteúdo, seja de entretenimento, seja de desenvolvimento humano, seja ensinar alguém a fazer alguma coisa. Pode ser... pode ser um vídeo... Pode ser um... 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 ao invés de disponibilizar isso na mídia tradicional, que a mídia tradicional hoje seria os serviços de streaming, está disponibilizando no YouTube. Então, ao tentar atingir o seu público, eu proponho essa mudança de mindset, de influenciador digital, de pessoa que trabalha para influenciar as outras, como pessoa, para pessoa que cria conteúdo útil para as pessoas. É só isso. Não tem certo, não tem errado. Eu tenho a minha opinião, obviamente, eu acabei de colocá-la aqui. Não estou julgando como certo ou como errado. É apenas uma visão que eu gostaria de propor para você, que é digital influencer, e que cria conteúdo para as pessoas. E que, de repente, ajuda muita gente criando esse conteúdo. Então, essa perspectiva, essa mudança de mindset, é o que eu quero propor para vocês. De influenciador digital para criador de conteúdo. Falou? Um abraço, um abraço e um beijo, de acordo com a pertinência. Tchau. Um abraço, um abraço e um abraço e um abraço e um abraço. Um abraço e um abraço e um abraço.